Beleza, pus! Nós vamos de moda! Deixa cair, Dieguinho! Naquele bar eu nunca mais hei de entrar Naquele bar hoje reside uma mulher Essa mulher já foi dona do meu lar E é por isso que eu não entro naquele bar Porque se eu ver ela com outro Eu sou capaz de me matar Esta mulher já foi honesta e sincera Mas o destino transformou a sua vida Eu sei que ela arrependeu em me deixar Por isso hoje seu consolo é a bebida Não entro não naquele bar onde ela mora Porque se eu ver ela com outro De sentimento esse homem chora É o trio! Está aí aqui no programa A Serra está em festa, matando a saudade Com a moda do praião e prainha Rapaz, quando eu era menininho Eu tinha lá uns 12 anos Eu morava na fazenda E meu pai, a mãe se o dia ligava a rádio O rádio inteiro na Nacional de São Paulo Na Record E passava esse modão Era bom demais Por isso que eu sou sertanejo raiz até hoje Não pode esquecer as raiz Renato Deixa suas considerações Que o programa está chegando ao final Obrigado você pela presença Mais uma vez aqui no Sertã em Festa Arimateia, mais uma vez Te agradecer pela oportunidade de estar aqui E dizer para todos os ouvintes Que quem precisar de um forró ou bailão Chama nós Fala com o Arimateia que ele acha nós E agradecer imensamente E mandar um abraço para todos Da minha família Sem falar nome Sem exceção Porque senão vai dar problema E dizer que Um abraço para o Vanduí Nosso amigo Vanduí E que manda um abraço para você também Obrigado Vanduí Sérião, deixa suas considerações Pra nós cantar a saideira A turma de gente Daqui até Nova Ponte eu tenho Vixi Maria Vai trilhando Vai trilhando a estrada Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver Nova Ponte Vai todo mundo Um abraço para o Célio Silva Um abraço para o atacado Célio Silva Coisa boa Fala meu amigo Fala meu amigo Vem na mar Então a gente agradece Mais uma vez A grande oportunidade Que o programa Sertão em festa Dá muita alegria Para o trio E graças a Deus Nós queremos voltar aqui Várias vezes Se Deus quiser E fica o meu Bom dia a todos Boa noite Boa tarde Boa tarde E até a próxima Qualquer hora que a pessoa entrar lá Ele vai ver o programa Então tá certo Um abração aqui do trio Tá aí Lembrando que o trio Tá aí tem uma música Aqui no Sertão em festa Que tá com mais de 3 milhões De visualizações Assim da formação passada Mas é o trio Tá aí Programa Sertão em festa Feliz de receber aqui Mais uma vez O trio Tá aí E lembrando aos nossos Telespectador Se você quiser participar Do programa Sertão em festa Basta você ligar pra mim No telefone 99-717-610 E deixar agendado Agora nós não estamos fazendo Só ao vivo Mas não Agora nós faz do jeito que você quiser Se você quiser fazer ao vivo Você faz Se você quiser fazer dublado No CD Você faz Se você quiser fazer no playback Você faz No teclado O Diego liberou geral agora Né Diego Liberou geral O pessoal não tá dando conta De fazer ao vivo E eu falei Não rapaz Vamos liberar geral então Tá certo É isso aí Regina Marra Muito obrigado a vocês Pela presença aqui no programa Sertão em festa Tô muito feliz de estar recebendo vocês Mais uma vez O triozão tá cantando bonito Vamos em frente desse jeito Meus amigos O programa tá bom Tá bonito Tá gostoso Mas infelizmente Mas infelizmente está chegando ao final Quero deixar aqui meu carinhoso abraço Muito obrigado a todos vocês Domingo que vem nós estamos de volta Aqui no canal do Sertão em festa Meio dia Liga o seu O seu tablet O seu celular Pra você curtir a nossa live Um abraço Fique com Deus Muito obrigado Nós vamos na mesma paz Vamos fechar o programa de hoje Com eles O trio tá aí Tchau gente Eu moro no seu coração Você vive no meu pensamento E eu moro no seu coração Eu nunca te esqueci Você nunca me esqueceu Eu nunca te esqueci Você nunca me esqueceu Você será sempre minha E eu serei sempre seu Você será sempre minha E eu serei sempre seu